Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rafael Babilaco e estou grafando mais uns 60 segundos da Levante. Bovespa teve mais uma sessão negativa nessa segunda-feira, caiu mais de 1%, contrariando os principais mercados globais e principalmente outras variáveis aqui. O dia começou bem, as bolsas lá fora subindo, aqui também o índice de futuro subindo mais de 1%, inclusive o dólar, a gente viu o dólar recuar junto com as curvas de juros recuarem também. Mas a bolsa não seguiu esse movimento, alguns fatores explicam isso, a gente tem um movimento muito negativo no Brasil nas últimas semanas e além disso a alta do petróleo, o petróleo subiu quase 2% hoje de novo, está começando a preocupar o governo. Michel Temer convocou uma reunião extraordinária essa noite para decidir o que está acontecendo no setor de combustíveis, as próximas altas, está começando a ter uma interferência já do governo e nas próximas reajustes, isso ajudou também a queda dos mercados. A gente viu a Petro cair bastante, um dia o petróleo subiu. Então temos um problema aí, a gente vai ver como é que vai ser essa reunião hoje à noite e o desenrolar dela nos mercados amanhã. Pessoal, é isso, se inscreva no canal e até mais!